Olá, bom dia, eu sou Mara Kenup e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 20 de abril. E nós abrimos o boletim indo direto ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney, quais são suas informações? Bom dia, Mara, bom dia a todos. Pois é, Mara, o presidente Michel Temer cumpre a agenda durante a manhã e início de tarde desta sexta-feira no Itamaraty. Às 11 horas ele participa da cerimônia de formatura da turma 2016-2018 do Instituto Rio Branco, que é a escola de formação de diplomatas do Brasil, que foi criada em 1945. Em seguida, ao meio-dia, o presidente participa da solenidade de imposição das insígnias da Ordem do Rio Branco. Depois o presidente tira foto e almoça com os formandos. Esse evento faz parte do Dia do Diplomata, que é celebrado hoje. A data marca o dia do nascimento de José Paranhos Júnior, o visconde do Rio Branco, em 1845, que ele é o patrono da diplomacia brasileira. Os diplomatas são pessoas encarregadas de defender os interesses de um país junto a outras nações e organismos internacionais. Bom, e ontem foi dia do Exército Brasileiro. O presidente Michel Temer participou de um evento no quartel-general do Exército, que fica no setor militar urbano aqui em Brasília. Nós vamos ver agora os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. No início da cerimônia, o presidente da República foi recebido com honras militares e passou a tropa em revista. A comemoração do Dia do Exército em Brasília contou com a presença de outras autoridades, como o ministro da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Foram entregues com decorações da Ordem do Mérito Militar a mais de 350 pessoas, incluindo militares e civis, que contribuíram para a instituição. Em 19 de abril de 1648, em Pernambuco, índios, negros, brancos e mestiços se uniram para expulsar os holandeses. Com a vitória na Batalha dos Guararapes, o Exército Brasileiro escolheu a data para comemorar o Dia da Instituição. Em mensagem presidencial lida durante a cerimônia, Michel Temer destacou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica desenvolvem ações que vão além da proteção de nossas fronteiras. No semiárido nordestino, onde distribui água. Indo além, vistoria presídios, constrói e recupera vias de transporte, socorre atingidos por calamidades e participa de missões de paz da ONU. O desfile militar contou com a presença do Batalhão da Guarda Presidencial, dos Dragões da Independência e a Bateria Caiena, com os uniformes históricos. O Exército conta hoje com mais de 120 mil militares, que atuam em 320 operações anuais, entre elas a proteção de 17 mil quilômetros de fronteira. E pelas redes sociais, o presidente Temer parabenizou os integrantes do Exército e reafirmou a confiança no Brasil e em suas instituições. Parabéns a todos os integrantes dessa extraordinária força que serve ao país. E pude verificar com grande alegria, cívica, que o comandante do Exército, na sua mensagem, mais uma vez fez uma homenagem à Constituição brasileira. Aliás, na sequência da mensagem presidencial, o discurso era da mesma natureza. Confiança no Brasil, especialmente confiança nas nossas instituições. Olha, a reportagem que você vai assistir agora mostra uma atividade que, a princípio, parece uma brincadeira, mas é coisa séria, coisa de gente grande. Nada mais do que o maior treinamento militar simulado do mundo. Um jogo de estratégia organizado pelas Forças Armadas da Suécia, que tem o nome de Exercício Viking. Este ano, o Exército Brasileiro participou do exercício ao lado de outros 49 países e foi uma das sedes. Estamos em Bogalende, um país perdido no planeta Terra, que vive há mais de 60 anos conflitos de toda a natureza, como étnicos, religiosos e econômicos. A situação se agravou nos últimos anos e forças internacionais foram chamadas para ajudar. Bogalende é fictícia, mas as divergências acontecem com certa frequência. Para saber o que fazer quando a crise passa do imaginário para o real, militares e civis de 50 países participam do Exercício Viking. Pela primeira vez, o Brasil cedia um dos seis pontos de realização do exercício. Um general brasileiro, e ele hoje está na Suécia. Então, ele lá recebe uma missão de resolver uma crise, um problema. Ele faz um estudo e ele envia essa solução, ou esse caminho para chegar à solução, aqui para o nosso sítio do Brasil. E isso é feito através de um sistema militar de comando e controle. São 300 participantes no Brasil e 2.500 em todo o mundo, trabalhando para devolver a normalidade a Bogalende. A missão do Brasil em Bogalende é comandar a Operação de Paz, ou seja, levar ajuda humanitária e dar condições para que Bogalende possa se reerguer. Nesse quesito, o país tem a ensinar com o que aprendeu no Haiti. Por isso, militares de outros 14 países também participam do exercício aqui em Brasília. O tenente-coronel Toledo está há 20 anos no Exército da Guatemala. Atualmente, participa como observador de uma missão de paz na costa do Marfim. Além de aprender com a experiência brasileira, acredita que o exercício é uma ótima oportunidade para estreitar relações. Isto entrelaça a todos os exércitos, para que tenhamos uma amistade e intercâmbio de experiências. Também participam do exercício policiais militares e representantes de agências das Nações Unidas. A ideia é juntar todos os envolvidos numa situação de crise para que as ações sejam rápidas e mais vidas sejam salvas. A ideia é simular a realidade. Não é uma formação, não é um treino. É mesmo uma simulação que está baseada num programa software computarizado que imita a realidade. E depois temos as pessoas que vão simular as reuniões, os telefonemas, os e-mails, exatamente como aconteceria se estivéssemos, por exemplo, na República Central Africana. E continuam abertas as inscrições para trabalho voluntário com refugiados em Brasília. Para se candidatar, é preciso ter conhecimento avançado em inglês, francês ou espanhol e ser graduado ou estudante de nível superior. A seleção é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. A colaboração inclui transcrições de áudios, de entrevistas e investigações sobre os países de origem. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail que aparece na tela. Até o dia 29 de abril. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.